Aham, aperta low play, arriba, para as flebitas, se amarram no cowboy Ela quer rolê na minha silveirada, aham Ela quer rolê na minha silveirada É aquela liga toda noite querendo beijar na boca do cowboy, querendo ser o meu esquema Sabe que quem tem o mel é nós que quando pega nós de sol é que elas gostam do problema Ela quer rolê na minha silveirada Ela quer rolê na minha silveirada É silveirado, aham, aham, dando uns amassos, aham, aham De quatro por quatro, vidro embaçado, elas gostam do jeitão que eu faço É silveirado, aham, aham, dando uns amassos, aham, aham De quatro por quatro, vidro embaçado, elas gostam do jeitão que eu faço Arriba! Agro Verão É mais uma do LP Vai! Agro Latina Verão Solzão Chama Ela quer rolê na minha silveirada Ela quer rolê na minha silveirada É que ela liga toda noite querendo beijar na boca do cowboy, querendo ser o meu esquema Sabe que quem tem o mel é nós que quando pega nós de sol é que elas gostam do problema Ela quer rolê na minha silveirada Ela quer rolê na minha silveirada Pode entrar É silveirado, aham, aham, dando uns amassos, aham, aham De quatro por quatro, vidro embaçado, elas gostam do jeitão que eu faço É silveirado, aham, aham, dando uns amassos, aham, aham De quatro por quatro, vidro embaçado, elas gostam do jeitão que eu faço Arriba, agroverão, é mais uma ULT Vai! Agrolatina, verão, solzão, chama Agrolatina